Hoje, sou imitado do campeão da garrafa, Eltona Maria Antelho, que é um dia que eu cantei já de manhã. Eu sou tão disponível hoje, e tenho uma fotografia de uma manhã. A minha pessoa é meu, que é que é o fato de uma imitado que está fazendo. Eu sou um homem, que é um imitado, que é um imitado que a gente dá um risposto a Deus. Eu sou um homem, certamente, é uma maldade, que se você deixa lavado e a gente a gente. E uma vez que não guarda a parede e guarda o cuore, se vê encantado de unir. 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 De todos encantadores. Hoje em jornada Maria Cunda, o chão diz que unir. Unir. É a dia que porta em sério. A unidade do sacramento, deriva do termino nativo, que significa terra. É para pesquisar, para chegar em sério, que sonho de tal lugar, que sonho em sério, e sua vida será exaltada. Dio, não se é falta pelo nosso gosto, pelo amor de Deus, pela felicidade, pela felicidade, pela felicidade. Asta é o meu coração. Vem enamorado do meu coração. Vem alça e se afastam. Vem alça e se afastam. Vem alça e se afastam. Vem acampar. Vem, Vem, ve совершенно tenthana. Vem, Não existe, não existe o que fazホ I Parkinson. Nem dica sua vida. Não existe acampar. Vai Tennessee. Para poder demorar, tem areas para sinalizar o que no coração. Vem tomar o quarto. Sig kim, O que isso é o meu pastor? O tempo de ir para a família? O que eu estou a caldo, como Maria? O que eu tenho só para a alma? O que eu tenho aqui em torno? O que eu estou a caldo, como Maria? O que eu estou a caldo, como Maria? O que eu estou a caldo, como Maria? E se não estar em deslizos, em discussões, ocorre o corpos entre todos os universitários. Por isso. Não sei que este trabalho tem nenhum dia. Eu não estou a aliviar. Maria, minha sua dificuldade, conquista o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é o que é? É o início do nosso avesso. É fundamental sempre ser o que é o que é o que é o que é. Esses são nossos. Que é o que é o que é, não dá espaço. Isso. ... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.